Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo anúncio aqui no canal, desta vez para anunciar aqui o nosso próximo Challenger Series, Challenger Series número 16, esta sexta-feira, 18 horas do Brasil, 22 horas de Portugal, detalhes estão aí na descrição, é uma sala estilo QC, nós estamos aqui fim de semana depois da QC GT, da grande QC, os detalhes estão aí na descrição, se tiverem alguma dúvida, tem prémio, este vídeo é essencialmente para novos visitantes, quem já está inscrito aí no canal já sabe do que é que se trata, por isso simplesmente venham participar e não se esqueçam de partilhar aí o vídeo. Agora, para os novos visitantes, só têm que estar inscritos aqui no canal de YouTube, por isso carreguem já aí no botãozinho vermelho, sigam aqui o It's AJ que sou eu, uma vez que estão inscritos aqui no canal de YouTube, tiram aqui um print screen, uma imagem e, pegam aqui, vêm aqui Discord Dua Links Portugal, o link está aí na descrição e enviam aqui a prova de inscrição por mensagem privada. Têm aqui, então, as regras, podem ver aqui, é preciso estar inscrito no canal de YouTube, enviar a imagem para comprovar a inscrição sempre, todas as semanas, depois têm aqui alguns detalhes, o ID é enviado uma hora antes do início da sala, os detalhes estão aí na descrição do anúncio e, quando enviarem a vossa prova de inscrição, não se esqueçam de dizer o vosso nick na sala, para eu saber quem está na sala. Nada demais, a entrada é grátis, têm aí prémio, por isso venham, participem e aproveitem para praticar e partilhar aí com os vossos amigos. Vou falar só rapidão em inglês. Então, guys, se você quiser participar em nosso Tournament Challenger Series, Tournament for Subscribers Only, o único que você tem que fazer é ir se inscrever para o nosso canal de YouTube. O entry é gratuito e você tem a chance de ganhar um prize. É um KC Cup-Style Room, 2 horas de duração. Um, uh, once you are subscribed, uh, subscribed, you come here to our Discord, Duel Links Portugal, you must send a print screen showing that you are subscribed every time I announced a new, uh, I announce a new tournament, okay, uh, the ID will be sent one hour before the room starts, so pay attention, uh, the details are, uh, on the description of this announcement, uh, announcement video, time, day and price. In this case, it will be this Friday, uh, um, 6 p.m. Brazil time, uh, it's 10 p.m. here in Portugal, GMT, so check your time zone, uh, again, when you, uh, send your, uh, your proof of subscription, you must tell me your nickname, so I can know who you are in the Duel Room. As I said, it's a KC Cup-Style Room, 2 hours duration, the most points, in the first place, win. Details about the prize will be, um, in the description of this announcement video, so come and join us. Well, people, it's it it, it's it, don't forget to share the video, uh, and, uh, share it with us, you can give us a way to share your support with your friends, as your friends and community of Duel Links, all who are a player of Duel Links, um, uh, for our channel, help me like, uh, if you're subscribed, uh, I help you, uh, you make, you, uh, have a premium, um, and one of the Egiritis, por isso aproveitem, já sabem espero poder contar com vocês eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, até lá pessoal, fiquem bem tchau